Você sabia que o Pilates promove menos atrito e impacto nas articulações comparado a outras atividades? Isso mesmo, os exercícios realizados durante a prática, eles são feitos de forma fluida e com controle. Sendo assim, eles promovem um deslizamento entre as articulações e isso aumenta a produção de um líquido interno, que se chama líquido sinovial. Esse líquido tem a função importante de lubrificar todas as articulações do nosso corpo. Por causa disso, realmente vai diminuir os atritos entre as articulações e torna-se uma prática eficiente e segura. Vocês gostaram dessas informações? Compartilhe com quem possa se beneficiar e até o próximo!